Boa tarde, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? A Everton vem me pedindo faz dias. Ai, Maria, pega, faz um vídeo por dia pra gente colocar no canal, como eu tô muito corrida, o tempo, né? Eu tomei coragem hoje e vim fazer um vídeo, tá? Eu não sou muito boa nisso, gente, mas vou praticando, tá? Não leve muito a sério. Hoje a gente vai fazer uma carrapinha, tá? Tá um tempo meio de chuva aqui hoje, meio dublado, um pouco chovendo. E como Everton trabalhando, eu vou fazer uma carrapinha pra esperar ele, né? Então, a gente vai fazer. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz, como eu faço, a receita que eu faço, tudo direitinho, tá? Depois, se quiser, a gente escreve ali a receitinha normal, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, galera, a gente voltou aqui, então. Eu peguei a panela, a gente vai fazer nessa panela. Peguei meio quilo de... Não, 400 gramas de amendoim branco, tá? E uma xícara de açúcar. E nescau, chocolate, qualquer que vocês tiverem em casa, tá? A gente vai colocar, então... Na panela... E aí, a gente vai colocar a xícara de açúcar. Polvilha um pouco do chocolate. E aí, vamos levar o fogo. Lembrando que a gente vai pegar uma xícara de água pra colocar aqui, tá? Eu vou ali e já volto. Voltamos, coloquei a água, uma xícara. E aí, vou mexendo, tá? Até ele dar a consistência que precisa. Que depois ele vai encaramelar todo o amendoim. E depois secar novamente, que daí vai estar pronto. Aqui vai levar uma meia-harinha, mais ou menos, tá? Quando estiver quase pronto, a gente volta, tá? E aí, eu mostro pra vocês. Gente, voltei. Deixei um pouquinho lá no fogo a garrapinha. Aí, vim aqui pra mostrar pra vocês a vista. Como é que tá o tempo hoje aqui. Olha só. Tá, mês ou mês. Um pouco solto, um pouco nublado. Tá eu e a Lolo em casa. Lolo é minha companheirinha. Né? Mimosa. Gosta muito do Everton também. Agora a gente deixa ela dormindo na sala. Aí ela dorme ali. Tem o cobertorzinho dela. E ela dorme a noite toda ali, emboladinha. Muito amada, muito querida. Daqui a pouquinho eu volto então com vocês, tá? Mostrando de novo a nossa carrapinha. Gente do céu, voltei. Ai, eu tô aqui pensando. Como é que vai ficar esse vídeo? Porque eu sou totalmente diferente do Everton, né? Eu sou mais séria, mais calma. Ele já é todo, né? Ai, vici aquilo. E é bem elétrico. E tem bem com a vida. E ri. Tudo. É que eu sou mais assim, mais quieta, mais parada. É o meu jeito, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Não deu assim. Esse é o meu primeiro vídeo que eu tô fazendo, tá? Mas se eu continuar fazendo, espero que eu vá melhorando, tá? Voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Já tá começando a ferver ali o nosso caldo na carrapinha. Agora a gente vai esperando mais uns minutinhos. Eu dei uma mexidinha, agora eu deixei de dar uma ferverinha sem mexer. E vamos ver agora a finaleira, como é que vai sair essa carrapinha. Ah, deixa eu contar pra vocês. Peraí que eu vou mudar a câmera, tá? Vocês não vão querer ouvir eu falando, olhando pra panela, né? Só um minutinho. Agora sim. A minha câmera, ela não vira, não sei, ali no vídeo. Eu sou péssima, como diz o Everton, né? Que eu vou gravar um vídeo e eu não consigo afocar. Sou péssima de vídeo. Deixa eu contar pra vocês. Lembra no vídeo com o Everton que eu tinha falado? Que eu tava desempregada. Que eu trabalhava no hospital, né? Eu sou formada em enfermagem, faz dois anos. Então, vim morar em Magia do ano e meio. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital daqui. Foi muito boa a experiência que eu tive. Eu aprendi muita coisa. Foi o meu primeiro ver no hospital. Cai direto numa emergência. Mas, infelizmente, devido a situação que tá agora nos hospitais, eu fui desligada, né? Fiquei bem chateada no começo. Fiquei traumatizada. Não soube muito lidar com isso. Sou a pessoa do mundo. Mas, agora eu tô fazendo uma experiência diferente. Eu consegui um emprego num restaurante à noite. Onde fazem sushi. E eu tô lá trabalhando de quarta a domingo, lavando louça de noite. Pego às seis horas da tarde e largo meia-noite. E tá sendo uma experiência muito boa, sabe? Porque, tipo assim, tu pode ver a realidade das pessoas que não tiveram estudo. Tipo, eu tive estudo. Fiz ensino fundamental, fiz ensino médio. Fiz a faculdade. Tô fazendo minhas pós-graduação. E agora eu caí numa realidade de um emprego onde uma pessoa, às vezes, não tem uma graduação. E pra mostrar pra muitas pessoas que, tipo, não é porque tu tem uma graduação que tu vai ser melhor que fulano. Hoje eu tenho a minha graduação. Eu tô lavando prato. Tô lavando louça, gente. E isso não cai a pedaços de ninguém. Pra dizer pra vocês, eu tenho muito orgulho de dizer, de colocar no meu currículo que eu trabalhei determinado tempo como lavadora de louça. E tá sendo muito legal. O pessoal lá é muito legal. Bem acolhedores. Meu chefe também. E gente fina. A gente trabalha e se diverte, sabe? Bem legal. E tá sendo bom pra mim porque daí não fica aquela coisa só em casa. Né? Que eu tava ficando em casa, tava muito estressada. Então, assim, eu vejo pessoas, eu converso com as pessoas. Já não sou muito de conversar, né? E aí ficar só em casa sem conversar também já é difícil, né? Tá? Aí só pra comentar essa experiência aí com vocês que eu tô tendo. Olhem só como é que tá ficando. O cheirinho tá uma delícia, gente. Acho que vai ficar bom. Será que o Everton vai gostar? Quero só ver quando ele ver isso. E comer. Ontem eu fiz uma massa. Não, antes da ontem. Uma massa com frango desfiado, com molho de requeijão, creme de leite. Tipo um strobanoff, sabe? Ele gostou muito. Ficou muito boa, sabe? Não foi porque eu fiz. Mas ficou muito boa mesmo. Qualquer dia a gente vai fazer pra vocês. Também peguei a receitinha de um enroladinho que vem queijo, presunto, requeijão dentro. Depois coloca no forno, bota com molho, sabe? Também a gente quer fazer pra mostrar pra vocês no canal. A gente tá com umas ideias aí. E agora a gente vai tentar fazer um vídeo por dia, nem que seja, tá? Tipo, ah, hoje o Everton não pode, aí tá cheio de coisa pra fazer no trabalho, né? Que às vezes eu chego cansado, tô trabalhando bastante. Maria faz determinada receita, faz um vídeo lá pro pessoal. Eu sei que no começo é meio difícil, porque eu, né? Não tenho experiência nenhuma com vídeo. Mas, vamos ver o que sai. E assim vocês vão estar sempre com um videozinho no nosso canal pra ver. No nosso não, no canal dele, né? Pra ver, tá? Daqui a pouquinho eu volto aqui. Voltando aqui, tá? Ó, essa calda de chocolate tá bem mais grossinha. E tá secando, ó. Vocês podem ver. Que já tem um pouquinho, tá? Ela vai secar, vai ficar que nem um açúcar. Depois, quando ela ficar nessa consistência de açúcar, a gente vai derreter ela mais um pouquinho. Até ficar no ponto que a gente quer que fique. E que, no ponto que é, né? A carrapinha. Tá certo? Seguidinha, quando secar, eu mostro aqui pra vocês, tá? Voltamos. Daqui a pouquinho. Ó, gente. Tá começando a secar. Tá? Daqui a pouquinho já vai começar a esfarelar, né? E ficar que nem um açúcar. Eu vou mexendo aqui pra vocês verem. Aqui já tá quase. Gente, como é ruim mexer com uma mão e gravar com a outra. Nossa! Meu Deus! Eu pego a prática. Eu pego a prática. Nunca me imaginei gravando um vídeozinho pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem, né? Sabe? Sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar e vai falar, né? Horrores, que nem às vezes falam. Mas... Só lamento. Não vão me destruir as críticas pessimistas, tá? Quem quiser dar uma curtida, falar um elogio, alguma coisa que eu quero falar de bom, pode falar. E quem quiser falar de ruim também pode falar. Mas eu não vou levar com o coração. Tá? Então, aqui tá bem sequinho, quase. O cheirinho tá tão bom, gente. O cheirinho de amiguinho com chocolate. Gosto do cheirinho de carrapinha. Tão gostoso. E a carrapinha, esse também, né? Vocês gostam também? Quem gosta, coloca aí nos comentários. Tá começando a socar. Eu vou dar um ligeirão aqui, gente. E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? A parte que ela fica sequinha, esfarelada. Aqui, pra vocês verem, ó. Começou a secar. Aquela parte que ela fica... Toda esfarelada, ó. Pode ver aqui mais pertinho, ó. Como é que ficou. Agora, a gente vai deixar derreter de novo. Tá? Derreter de novo pra pegar bem o açúcar no... No... Amiguinho. Eu vou dar uma mexida aqui, que eu preciso das duas mãos. E já volto, tá? Bom, gente. Então, eu finalizei. Já tá pronta a nossa carrapinha. Tá? Agora... Eu vou colocar no refratário ali. E aí... A gente vai deixar esfriar. Tá? Já mostro pra vocês ali. Onde que eu deixei. Então, aqui tá a nossa carrapinha, tá? Eu deixei nesse refratário de vidro. Mas vocês podem colocar num potinho. Podem colocar numa forma de alumínio. O que vocês quiserem, tá? A gente deixa esfriar e depois tá prontinho pra comer, ó. Como é que ficou. Espero que tenha ficado bom. Vamos ver se o Everton vai gostar. E vocês, o que acharam? Coloquem aí no comentário. Compartilhem. Peçam pra se inscrever no canal. Já volto aqui. Vou desvirar a câmera pra mim dar tchau pra vocês, tá? Bom, gente. Esse foi o vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa carrapinha. Depois eu vou pedir pro Everton fazer um vídeo falando o que ele achou da carrapinha, tá? Um beijo. No coração de todo mundo. Espero que tenham gostado. E desculpa, se esses vídeos meio loucos, assim. Mas é mais parado, né? Mas o que vale é que eu fiz de coração. Tá? Um beijão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL